Música Sota Cruz do Capivaribe, Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando E hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021 E eu me encontro aqui mais precisamente Na Feira do Gado aqui de atrás Feira do Gado Feira de Cabrinhos e Ovinho Que é lá, ali, aqui de lado Cabrinhos e Ovinho e Feira da Galinha Vou fazer um vídeo de cada desses animais aí Pra passar pra vocês, né? E antes de começar o vídeo Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal Que se inscreva Ative o sininho da Tóquia da Fã E deixe seu like, né? E assista o vídeo até o final Aqui no final do vídeo Aí mais ou menos, no meio, no final do vídeo Eu vou estar falando aí da promoção que eu vou fazer De 70 mil amigos Que tem mais pessoas aqui E mais pessoas aqui me ajudando, né? Pra ficar menos pra mim E também, pessoal O meu canal Lugares que eu ando É aberto Pra você que vende aí Você que vende gado Vende... Vende... Como é? Vende gado Vende caprinhos e Ovinho Vende galinha Vende porco Meu canal é aberto Pode deixar o seu contato Fique à vontade, viu? Pra negociar Através do meu canal Vamos lá Pra não perder muito tempo Feira do gado Feira do gado em geral Feira do gado Caprinos Ovinhos Galinha Porco De Santa Cruz de Capiparibe Pernambuco Vamos lá, gente Bem, pessoal Como eu já falei aí, né? Hoje é segunda Feira do gado De Santa Cruz Feira do gado em geral Feira de animais Acontece todas as segundas-feiras Na parte da manhã E fica localizada Bem em frente Ao Moda Center Aqui em Santa Cruz Do Capiparibe Pernambuco Vamos fazer aqui Uma pesquisa agora aqui Do preço do gado Parece que não tem Muito gado, não Mas A gente faz um vídeo O importante é que eu estou aqui Pra passar o preço Do que eu puder Pra vocês, né? E do que o pessoal Quiser passar o preço Pra mim, né? Aqui já tem um boião bonito Aqui, né? Vamos ver se o O cidadão passou o preço Aqui pra nós O boião bonito Quanto é o boião, amigo? 6,5 6,5 Que boião bonito, ó Lá, vem ele pra cá, ó 6,5 Tem o que aí, amigo? 20 arroba ou mais? Eu quero mais, viu? Mais de 20, né? Umas 20 e quantas? 21 a 22 21 a 22, né? 6,5 6,5 6,5 6,5 O senhor tem Telefone contato? Tem que vir pra feira, né? Você faz essa feira Fala de jataúba Fala de cacimba de baixo Eu encontro ele Por um bocado de canto Por aí Mas quem quiser Negociar com ele Tem que vir pras feiras Viu, pessoal? Isso aí Ele tá aqui Muito obrigado, viu? Valeu pela atenção Valeu mesmo Valeu Vamos seguir por aqui O gatão aqui O gatão O gatão Pacheco Já no curral dele Já chega no curral dele Eu já tô sem gado Eu já tô sem gado Ô, se tá sem gado É gatão Ô, mais tem em casa É de volta que tá com gado Lá, né? Pronto, pronto Gatão hoje não trouxe Fez só Valeu, gatão Valeu O gatão Pacheco Hoje tá sem gado aqui Mas vamos ver o pessoal Aqui, né? Deixa eu entrar aqui No curral aqui De De neto De neto aqui Deixa eu abrir a porteira aqui Pra entrar, pessoal Contudo com vocês lá de dentro Viu? Pronto, pessoal Cheguei aqui, viu? Aqui no curral de De neto Neto miliano Viu? Ele tá Ele tá negociando ali Com o cidadão aqui Mas daqui eu Daqui eu roubo aqui Dois minutinhos do tempo dele Pra ele passar o preço Pra nós ali, né? Bom dia, neto Bom dia E no girimundo, deu certo? Aí eu rendei um Vendeu ainda, não foi? A primeira vez que foi, né? Foi No girimundo Sempre tem muita gente É todo seu gado Ou tem mais de alguém? Meu aí é seis Seis seus, né? Esses aqui Esses maiores Esses bonitão E três Mais pequenos E três mais pequenos Esses três grandão aqui É quanto? Eles há quatro e quinhentos Há quatro e quinhentos Cada um, né? Um pelo outro, né? E os três pequenos Tem sete pontos Neles três Sete mil reais E nos três lá, né? Naqueles três lá, né? Tá ali Uma morelinha Esses dois pretos Sete mil aí Tudo Essa aqui É uma média De quantas Arroba? Esses maiores Hum 16 16 Arroba, né? Tá bom o preço Arroba aqui Sai no quê? 2,5 mil 2,5 mil 2,5 mil 2,5 mil 2,5 mil 3,5 mil 3,5 mil Depende do Do gado, né? Um gado bom Um gado gordo Chega até a 300 reais Olha aí Tem esse animal Aqui de todas Olha aqui Essa vacuna É dele, né? Ah, quem é de julho Desse rapaz ali, né? É, daquele não Você tem a vaca, amigo? 4 4 mil reais, olha 4 mil reais Ele tá negociando Eu não quero atrapalhar, não Deus me livre Atrapalhar alguém Isso Chegando aqui É só falar com o neto Aqui, olha E com outro rapaz Valeu, né? Obrigado, viu? Valeu pela atenção Valeu mesmo Agradeço a todos vocês aí Que estão sempre Me atendendo bem Eu ia perguntar o preço O leito ali da vaca Mas o menino Tá bem ocupado Eu não quero atrapalhar, não Chegando Olha, pessoal Saia aqui de De seu De neto aqui Neto miliano Essa é a movimentação Aqui O curral aqui Do gatão pacheco E esse outro aqui Não vieram gato Pra aqui hoje Opa, desculpa aí, amigo Esse aqui Também não veio gato Pra aqui hoje, olha Esses primeiros Currais aqui O pessoal lá Que Isso permite até que filme, né? Que a feira é livre Mas eles não gostam De passar o preço Gostam de conversar com a pessoa, né? Aí a gente entende E a gente respeita A opinião deles, né? O curral de neto aqui Esse aqui Tá sem gado Esse dois aqui Tá sem gado Vamos Vamos levando aqui Dos dois lados aqui Olha aqui Aqui tem Beleza, amigo? Tem de todo o preço Tem de todo o preço, né? Bom dia Tá bom, não tá? Vamos ver aqui Como tá o preço aí, né? De R$ 1.500 De R$ 1.500 pra frente, né? De R$ 1.500 a R$ 3.000 De R$ 1.500 a R$ 3.000 Aqui tem, viu? A bezerrada bonita aí, ó Todo preço De R$ 1.500 pra frente, né? Tá bonitão aqui, viu? Tá um menino aqui Eles não gostam de deixar contato Quem quiser tem que vir pra feira, né? Valeu, valeu Obrigado, viu? Valeu, na hora Valeu mesmo Aí vamos aqui Em seu Aqui tem um Aqui só tem um boião grande aqui Mas com certeza Alguém comprou, né? O Raul tá desocupado Aí colocou aqui o Aí vamos aqui em seu Em seu Edivaldo, né? Em seu Edivaldo Pacheco Aqui, pessoal, né? Uma vaquinha Uma vaquinha anã Uma vaquinha anã De quem é essa vaquinha? Tá ali dentro, ó Eu queria saber o preço dessa vaquinha aqui, ó Eu já tô entregado aí Não tá aqui não, dona, mas a bicha é bonitinha, viu? Olha aí, essa vaquinha rica, eu já tô entregado aí Bem baixinha Ela não bate no meu umbigo não O tamanho dela É a verdadeira vaca anã mesmo, viu? A vaquinha Vaquinha anã É o professor dela Vocês sabem ou não? 3,5 3,5 Pronto O proprietário não tá aqui, mas O rapaz falou que é 3,5 uma vaquinha tá uma vaquinha anã todo mundo olhando para ela aqui ó admirando aqui e vocês tem uma ideia o pessoal lá de trás aí bonitinha ela não bate no meu umbigo não bem bem pequenininha é a verdadeira vaca anã mesmo é uma cara aqui é uma cara de quem uma mal encarada ela é mal encarada viu aí vamos seguir por aqui vamos aqui em seu Edvaldo aqui seu Edvaldo aqui tá com agora gatão gatão hoje não trouxe gado não aqui no curral de seu Edvaldo aqui bom dia seu Edvaldo a como tá seu gado Edvaldo a 2.800 aí um pelo outro viu aí ele tá negociando mas mas respondeu aqui para nós 2.800 aí um pelo outro viu aí a aguardada bonita aí ó primeira mesmo é muito bonita tá negociando ali é isso realmente hoje pessoal hoje e tem pouco gado aqui tem mais dois aqui bonitão também é um grandão ali e outro Nenorão Nenorão ali Nenore me rolei bonitão também bom dia padrão bom dia como tá seu gado aí amigo é 4.200 lavado e o outro é 3.600 4.200 esse grandão né esse maior e o outro 3.600 o outro lá tá esperando ele tem cara de bravo né ele é bravo é manzinho é isso aí o amigão tem contato ou tem que vir para a feira só na feira né isso hoje tá uma ventania aqui tá tremendo aqui aí valeu padrão obrigado viu valeu vamos aqui nessa essa garrotada aqui bonita vamos pisar aqui nas coisas aqui vamos aqui nessa garrotada aqui bonita viu aí tem nesse curral aqui e tem nesse aqui é tudo seu amigo é meu amigo os dois é seu né os dois lados olha isso aqui é como amigo não amigo a partir de 1.800 a partir de 1.800 esses aí né a partir de 1.800 e esses outros aqui mesmo a mesma coisa 1.700 a 1.800 né de 1.700 a 1.800 reais tá bonito tá bonito aqui a bezerrada dele viu de todo o tamanho aqui o senhor tem telefone contato ou tem que vir para a feira só na feira né só na feira é mesmo toda vez eu filme ele por aqui ele sempre dei quanto que quiser deixar contato eu fico à vontade mas é só na feira mesmo né só na feira só na feira isso isso valeu muito obrigado viu valeu pela atenção valeu mesmo aí pessoal essa aqui é a movimentação aqui opa opa tá bom né seu pai tá por aí negociando né eita o boião aqui mas deve ser de da turma lá do de seu Edval viu deve ser da turma lá do seu Edval e vamos falar um pouco aqui né pessoal da da promoção aí né quando chegar aí aos 70 mil amigos como vocês viram lá no vídeo do do bode né o meu amigo aqui de Santa Cruz do canal Dudu Dudu Matuto me disse que ia dar cem reais acabou me dando lá viu na hora aí para eu sortear aí junto com com mil reais viu aí vai ser um mil reais não vai ser mil e cem é mil reais ele me deu cem reais para me dar uma divulgada no canal dele e eu vou dar uma divulgada aí no canal dele aí vai ser mil reais né e o seu Severino o seu Severino das Cabra Leiteira como vocês sabem né ele vai doar a Marran de Cabra da Raça Sane Leiteira no valor de 800 reais se você mora longe e não tiver como vir buscar a Marran ele deposita os 800 reais viu na sua conta e tem também Dona Mônica Dona Mônica e Monique da Bouchard o contato dela está aí em cima viu se você quiser ligar para ela e você aqui de perto né que possa vir buscar o que você encomendar na banca dela lá da Feira Livre de Santa Cruz do Capibari bem do lado do do açougue público lá das carnes ela vai doar 15 quilos dos alimentos que ela vende lá viu ela vende buchada ela vende carne de bode ela vende carne de porco carne de só de porco carne de porco normal ela vende sarapatel ela vende linguiça caseira ela vende tudo lá ela vai doar 15 quilos também viu para você vir buscar lá no banco dela caso você more longe não tenha como vir buscar e nem como mandar sei lá alguém da sua família que mora por aqui vir buscar ela disse que arruma um jeito para repor para mandar o dinheiro para você viu é isso aí gente os mil reais quando chegar aos 70 mil amigos né os mil reais que o Dudu o canal do Dudu Matuto o link dele está aí na descrição vai me dar 100 reais aí vai ficar 900 para mim é os mil reais não é mil e cem entenderam dona Mônica da buchada 15 quilos de alimentos e seu siverino das cabra leiteira um amarrão de cabra no valor de 800 reais se você não tiver como vir buscar amarrão você leva os 800 reais viu é isso aí gente vamos lá até o próximo vídeo se Deus quiser valeu obrigado valeu na hora valeu mesmo viu tchau gente tchau 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 Obrigado.